Hoje esseério é charlar. Hoje esseério é chapa para mim. A terra vai beber. Hoje esseério é o meu lugar. Vai ser aí, o sul não pode ouvir. O século ele chega e o mundo pode faltar. Hoje esseério é o meu lugar. Hoje esseério é o meu lugar. Hoje esseério é o meu lugar. O assunto não pode ouvir O cérebro enxergar E o mundo pode falar Só depende de mim, só depende de ti Deixa Deus se santos rir E quem tem provado poder Abre a mão, vem glorificada Que o Senhor vai te encher Vê-se a paz de fogo E rever a morte e vencer a morte Abre a mão, vem glorificada O poder, lá em seguida o nazareno O casamento de fogo E rever a espada de fogo E rever a espada de fogo E rever a espada de fogo Abre a mão, vem glorificada Vê-se a paz de fogo Só depende de mim, só depende de ti Deixa Deus se santos rir E quem tem provado poder Abre a mão, vem glorificada Que o Senhor vai te encher Vê-se a paz de fogo E rever a niemand beat E tem provado poder Nem nos casamento de fogo Vê-se a paz de fogo E rever a espada de fogo E rever a espada de fogo E com o padrão de fogo E rever a espada de fogo E rever a espada de fogo Eтер haSP Vê-se a paz de fogo E rever a sondern menor E rever aISG E rever a 국민 E Ronin Ele já tentou fugir Fica, ele já tinha a vida Vai ter que suar, mas fita Fica, porque tocha? Fica só não aqui Foi o melhor do lento Fica só não aqui Ele já tentou for Cora a vida dele já deve ter fim Deixa meu saco de Lista em golva no poder Até você glorifica que o Senhor vai me encher Mas antes eu tô pedindo uma frase A batalha da vida do poder Glória a Deus do Nazareno O Brasil inteiro chegou Com a escala de fogo E desse deputado Até o prêmio chegar E desse deputado É estéril profundo, é glória, clorifica, clorifica, é estéril, é inféril, 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 é inféril E aí Foda-se Foda-se Foda-se